Ó, seguinte, nós vamos agora para a próxima notícia que tem a ver com a Globo, tá? Antes da gente falar de Fazenda. Atenção, a Globo tá avaliando o fim do camarote no BBB 25, tá? Quem falou isso foi a jornalista Carla Bittencourt do portal Léo Dias. A Globo quer fazer, portanto, uma edição aí de Big Brother diferente no ano que vem. E essa edição seria uma edição, digamos assim, já vai ser em dupla, né? E não teria o camarote. De acordo com a jornalista, a Globo já comunicou a alguns empresários que famosos não terão vez ali na próxima edição, tá? Então, a gente deve imaginar aí que a gente vai ter só as duplas, né? Acontecendo aí. O camarote foi iniciado, vale lembrar, no BBB 20. E famosos integraram parte do elenco de participantes por cinco edições seguidas. Segundo a jornalista, a mudança não teria a ver com a falta de interesse das celebridades em se expor ou saírem canceladas, tá? Mas sim para poder dar mais uma, digamos, uma caracterizada àquilo que já foi raiz no programa 25, nessa temporada 25 do BBB, porque é uma temporada emblemática, né? Vai fazer parte, inclusive, dos 60 anos ali da Globo, certo? Então, você vê aí, inclusive, algumas das celebridades aí que fizeram sucesso ao longo do BBB. Em especial, esses que a gente está vendo são da última temporada, na temporada 24 aí do programa, certo? Bom, ainda de acordo com a jornalista, todo empresário ou representante de um possível candidato ao camarote do próximo BBB tem recebido a resposta de que é provável que não exista mais o grupo camarote no Big Brother. Vale lembrar que o BBB 25 será o primeiro sem, de fato, a condução do Boninho, que deixará a Globo em dezembro após 40 anos na emissora. Rodrigo Dourado é quem vai assumir o seu lugar, tá certo? Portanto, está aí a informação para vocês a respeito desse caso, certo? Muito bem, meus amores. Então, a gente quer saber a sua opinião. BBB tem que ser com ou sem camarote? Vamos perguntar aqui para a Flávia e depois para o Cláudio. Com ou sem camarote? Eu gosto da ideia de sem camarote, Dieguinho. Gosto porque volta para esse formato raiz, que a gente tanto sente falta no Big Brother. Acho que vem se perdendo um pouco nos últimos anos, principalmente por esse medo absurdo do cancelamento, né? Então, a galera já entra preparada, já entra treinada. Eu, particularmente, acho que eles não são eles ali, entendeu? Eles estão atuando, fica aquela coisa meio sem graça e a gente aqui não é besta, entendeu? A gente sabe quem é quem é ali, a gente sabe que os pipoca, eles entram ali, é a chance da vida deles. Eles entram com o corpo, alma, coração, com tudo que eles têm, porque é a chance ali de brilhar. Agora, os camarotes, eles têm muito medo de ser cancelado. Então, perde essa coisa raiz, entendeu? Eles ficam muito travados ali, fica aquela coisa meio fake. Então, eu gosto dessa ideia e tomara que aconteça mesmo. E vai ser uma edição interessante porque é em dupla, né? Já tivemos isso no passado, uma vez, na época da Ana Clara lá, que entrou com a família e tudo mais. Nem lembro quem mais que entrou, que ficou famoso depois que entrou com mais gente naquela edição. Mas acho que pode ser uma edição interessante, sim. Eu gosto por outro lado, Dieguinho. Eu gosto por outro lado. Eu acho que repetir a fórmula é um perigo para quem está assumindo a coordenação do Big Brother, né? Tirando o Boninho, se você repetir a mesma fórmula, fica muito óbvio, né? Tudo vai ser comparado muito rapidamente. Então, se tiver ali o camarote, se tiver tudo igualzinho, todo mundo vai ficar comparando com a época de Boninho. Então, se eles derem uma mudada, eu acho que dá uma chacoalhada melhor no jogo. E aí, eu acho que tem um novo BBB. E a gente quer um novo BBB. A gente quer uma coisa diferente. Isso é verdade. Então, acho que para quem está assumindo o BBB agora, é uma oportunidade. É bom que mude muita coisa aí para a pessoa que vai entrar. Esqueci o nome do rapaz que era editor, daí virou diretor, daí virou um monte de coisa. É o Dourado. Dourado. Dourado, isso mesmo. Dourado, é. Ele que vai agora, ele vai ser o novo Boninho. Mas aí, existe o risco também de a gente não ter o Big Brother do jeito que ele já foi um dia, né? Tendo o Dourado, a gente não vai poder mais falar, nossa, cadê o Boninho para dar aquela... E aí, é muito curioso, porque o Boninho sempre vai ser lembrado, né? Quando for bom, vão lembrar também. Quando não for bom, vão lembrar dele também, né? Quando a temporada não for boa, vão falar, ah, se o Boninho tivesse, não estaria acontecendo isso. Então, assim, é um marco ali, é evidente, a saída do Boninho. Mas vamos ver como é que a coisa vai andar. A gente vai estar acompanhando aqui as novidades, trazendo para você aqui no nosso Uolzão, tá certo?